A advogada denuncia que foi presa quando filmava uma suposta ação truculenta da Polícia Militar. Ela foi proibida de gravar, algemada e levada para a delegacia. Na madrugada, a advogada passou mal e chegou a ser levada para uma unidade de saúde algemada. Reportagem Rafael Cabral, na tela do Cidade Abre. A advogada de 43 anos, André, foi autuada em flagrante por cinco crimes. Ameaça, desobediência, desacato, lesão corporal e resistência. Ela passou a noite na delegacia de prazeres, inclusive num xadrez algemada. E pela manhã, veio para o Fórum de Jaboatão dos Guararapes para passar por uma audiência de custódia. Mas por qual motivo a advogada foi autuada por esses crimes? O que ela diz a Carla Corrêa? Diz que estava de passeio com as amigas quando teria passado. Em um posto de combustíveis que fica em Jaboatão dos Guararapes, mais precisamente no bairro de Piedade. Entrou na loja de conveniência e, quando saiu, presenciou uma supostação truculenta por parte da polícia militar. Imediatamente, a advogada disse que ficou horrorizada com o que viu e tirou o celular para registrar tudo. Só que, segundo ela, nesse momento, os policiais, assim que perceberam que ela estava filmando, partiram para cima da advogada. E a confusão, André, foi generalizada segundo a advogada. Eu fui abordada, certo, pelos policiais. No momento em que eu estava filmando, tá certo, eles vieram em minha direção, dizendo que eu não poderia filmar. Eu simplesmente estava filmando porque eu não concordo e não estava concordando com a forma da viatura estar abordando as pessoas naquela localidade. Entendeu? E uma delas, em especial, que levou até chute, tá certo? A senhora disse que eles foram para cima da senhora. O que é que aconteceu nesse momento, doutora? Eles me deram... Uma policial feminina me deu uma rasteira. Um homem, eu me deparei com ele, só olhei o rosto dele, cabelo preto, e ele me chutou, tá certo? Outro homem também me chutou, mas eu cheguei ao ponto que eu perdi a noção, porque quebraram meu óculos, que eu uso óculos, e estou sem óculos, tá? E estou aqui para mostrar, não só para toda a sociedade, que eu, como advogada, também passo por abusos. Depois de toda essa confusão, ela foi levada para a Delegacia de Prazeres, onde a ocorrência foi registrada. Ela estava horrorizada com o que aconteceu, porque disse que em nenhum momento chegou a agredir os policiais. Disse também que não ameaçou ninguém e que apenas se negou a entregar o celular, André. Eles tentaram tomar meu celular e eu não deixei, fiquei segurando, e eles ficaram puxando e ficou um puxa e encolhe, puxa e encolhe de celular. Eles conseguiram pegar o celular? Em um momento conseguiram pegar o celular e continuaram com o celular na mão e só devolveram o celular após eu chegar na delegacia. E fazer a solicitação da devolução do celular. Absurdo, me solidarizo, doutora, muito, porque mexeu não só com a doutora Carla, mexeu com toda uma classe, tá bom? A polícia civil também, quando levou para a UPA, o tempo inteiro desfilando na unidade com ela de algema. E não pode, sabe por quê? Porque quem diz isso não sou eu. O que quem diz isso é a súmula 11 do STF, tá? Que regulamenta a questão do uso das algemas. Para se colocar uma algema no cidadão, tem que ter os requisitos obedecidos. Receio de fuga? Nenhum. Ela estava agredindo alguém? Preservação da integridade física do policial ou de outrem? Não. Por que algemar? É pelo simples prazer de humilhar? Por que isso? Não era necessário. Então a polícia militar levou para a UPA algemada, como se não bastasse. Na madrugada ela foi conduzida na UPA, porque sentia dores, algemada também. Estão fazendo isso com advogado? Não é porque advogado é melhor do que ninguém, não. Advogado é um cidadão como qualquer outro, lógico. Mas a questão é que o advogado, ele conhece bem seus direitos. E era por isso que a doutora estava filmando, tá bom? Uma atividade policial pode ser filmada pelo cidadão e ponto final.